Oi minha gente linda do meu Brasil querido, aqui a Lucero. Eu fui a personagem da Tereza na novela Carinha de Anjo. Um sonho feito realidade, né? Pra mim foi tão legal fazer uma novela em português no Brasil. Eu me senti tão honrada assim, foi um presente. Então, é claro que eu estou com saudades da época que a gente gravava. O pessoal da novela foi tão maravilhoso comigo. Conhecer atores e atrizes, fazer novas amizades, foi maravilhoso. Compartilhar os momentos das gravações, contracenar com eles, especialmente com minha filhinha. Com a Lorena Queiroz. Eu adorava essa criança, eu adoro. E foi pra mim inesquecível. Eu tenho lembranças tão lindas, eu agradeço muito. E a coisa mais legal que a minha personagem me fez, foi provavelmente esse voo de aça delta. No primeiro capítulo, a Tereza tem um voo de aça delta, que não acaba bem. Vocês sabem, vocês se lembram. Mas foi muito, muito emocionante. Assim, muito divertido gravar essas cenas. E também as dicas, a alegria de compartilhar essas cenas com a Lorena Queiroz, com a minha carinha de anjo. Foi demais. Dicas e coisas tão lúdicas assim, com músicas, com muita felicidade, muita fofura nessa casinha de bonecas. Que é também uma parte muito importante da novela. Minha novela favorita do SBT, tirando a carinha de anjo, porque essa foi minha favorita. Mas tirando essa, eu diria que foi Cúmplices de um Resgate. Porque quando eu estava gravando a novela Carinha de Anjo, Cúmplices estava no ar nesse momento. Então eu assistia na televisão e pra mim... Então eu assistia na televisão e pra mim...